Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Eu vou de um povo que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Foi no escuro que eu cheguei, mais outra vez apresenta o meu vai amar Foi no escuro que eu cheguei, mais outra vez apresenta o meu vai amar Foi no escuro quando eu cheguei, mais outra vez apresenta o meu vai amar Vai, Salvador, vai, 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 vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.